7ª Campanha de 40 Dias de Oração e Jejum da Convenção Batista Nacional Igreja e Discipulado, Compartilhando Vida 16º dia Procure apresentar-se a Deus Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15 Procure apresentar-se a Deus aprovado. O discípulo deve buscar a aprovação de seu mestre em todas as avaliações nas quais for examinado. Em toda a nossa carreira acadêmica, desde o ensino fundamental até a educação superior e as especializações, nossa missão sempre é buscar a aprovação de nossos mestres e, consequentemente, ser promovido ao próximo nível. Em minhas memórias acadêmicas retomo os meus medos nos dias de prova, sobretudo daquelas matérias nas quais tinha menor desempenho, a exemplo da matemática e todas as matérias relacionadas às ciências exatas. A decepção sempre me acompanhava depois de ser provado e saber que fui reprovado. Paulo exortou o jovem pastor Timóteo nessa situação que serve para todos os discípulos de Cristo, a buscar a aprovação de Deus. No teste da carreira cristã, da santidade, da oração, do ensino correto da palavra de Deus, todo discípulo provado deve ser aprovado por Deus. Devemos perseguir essa aprovação divina mais do que a aprovação dos professores em nossa carreira acadêmica. Paulo assevera ainda que, nessa busca da aprovação divina, devemos ser daqueles que não tem de que se envergonhar, porque conheceu qual é a doutrina do seu mestre, e não somente isso, mas experimentou e vivenciou essa doutrina. Corramos para nos apresentar a Deus, sem medo, sem constrangimento, mas como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pastor Itamar da Silva Lima Igreja Batista Nacional Orleans Wilena Rondônia Presidente da Ormibã Rondônia Motivo de oração Para que a Igreja apresente um discipulado aprovado CBS da Região Centro-Oeste Narração por Fernando Alves Contato pelo e-mail